Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje vamos fazer esse barrado muito, muito fácil. Eu usei aqui quatro cores, achei que super combinou com o pano de prato também, ó, o desenho. E a contagem do caseado é muito simples, você tem que fazer um número múltiplos de três mais um. Começou o caseado, você já vai contando aqui, ó, esse primeiro é o mais um que eu acabei de falar. A partir desse aqui, você conta de três em três até o final. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. E como eu já falei, você vai contando, ó, de três em três até o final do pano de prato. Qualquer dúvida que você tiver, é só deixar aqui nos comentários ou me chamar lá nas redes sociais que eu vou te ajudar. Eu vou usar uma linha de tex 295, a agulha 1,75. O meu caseado, ele foi feito com três correntes de separação. Na parte do canto tem seis correntinhas e o link do caseado está na descrição. Eu escolhi aqui essas cores para combinar com o meu pano de prato, tá? Então, o amarelo, o roxinho, esse aqui foi o que eu fiz o caseado e o azul não combina com o pano de prato, mas mesmo assim eu vou usar ele, que é para aproveitar aqui essas sobrinhas e passar uma ideia bem legal aí para vocês de barradinho simples, muito simples. Então, eu vou começar com esse, que foi o que que eu fiz o caseado. Faço a laçada e pelo lado direito do pano de prato eu vou entrar na primeira corrente. Aliás, na terceira correntinha contando de baixo para cima, bem aqui, ó. Entro e faço um ponto baixíssimo. Vou subir três correntes que equivale a um ponto alto e dentro desse espaço eu vou fazer três pontos altos. Dois e três. Aqui no ponto do caseado eu faço mais um ponto alto. Então, eu tenho um bloquinho de cinco pontos, contando com as três correntes. Vou fazer aqui cinco correntes, laçada, pulo um e dois, no terceiro quadradinho eu vou fazer um leque. Três pontos altos, três correntes e três pontos altos. Vou fazer cinco correntes, pulo dois quadrados no caseado e no terceiro eu faço o leque. Se você tem um ponto apertado, então eu indico que você faça seis correntinhas. Aqui, ó, onde eu tô fazendo cinco, você faz seis, tá? Pra não ficar encolhido. Vou completar aqui o leque, faço cinco correntes, laçada, pulo um e dois, no terceiro eu faço o leque. Eu vou completar aqui a minha carreira e volto com vocês no último quadradinho. Pronto, já cheguei aqui no final, fiz aí cinco correntes, agora eu venho nesse pontinho do caseado, pulando os dois quadradinhos e faço um ponto alto. Dentro do espaço eu faço três pontos altos. E na terceira corrente, contando de baixo pra cima, eu vou fazer um ponto alto. Vai ficar assim, ó, o início e o final do mesmo jeito, com esse bloquinho de pontos altos. E isso é pra não ficar torto aqui na lateral do pano de prato. Agora, eu faço uma correntinha aqui pra prender, vou cortar a linha, pego a outra cor, venho aqui do lado direito, vou pegar esse aqui, ó. Já que eu tô cortando em cada carreira, então eu faço todas as carreiras pelo lado direito. E você também pode fazer do tamanho que você quiser, ó. Fiz a laçada, eu vou entrar aqui na terceira correntinha, contando de baixo pra cima e faço um ponto baixíssimo. Subo três correntes, venho aqui no próximo ponto alto e faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Ponto alto no próximo. e no próximo também. Então, eu continuo com um bloquinho de cinco pontos altos. Vou repetir as cinco correntes. Venho aqui nesse espaço do leque e vou repetir o leque. Então, como eu falei, você pode fazer do tamanho que você quiser. É só ir repetindo as carreiras quantas vezes você quiser. Ó, completei o leque, eu faço uma, duas, três, quatro e cinco. Venho aqui no próximo leque e vou repetir também. Então, todas as carreiras são iguais, menos a última, né? A última eu volto com vocês pra gente fazer o acabamento. Olha só, quando você chegar aqui no finalzinho, você vai fazer, ó, o leque aqui dentro, cinco correntes e um ponto em cima de cada ponto de base. Feito isso, você faz uma corrente, corta a linha, pega a outra cor que você vai trabalhar. A outra cor que eu vou trabalhar é o azul. Então, corto a linha, faço a laçada no azul e venho aqui. Do mesmo jeito que eu iniciei aqui, eu vou fazer de novo. Faço um ponto baixíssimo na terceira correntinha e subo três correntes. E aí, eu faço a carreira exatamente igual. Quando eu fizer essa e a azul, aí eu volto pra gente fazer o acabamento com esse roxo. Cheguei aqui no final, vou fazer a laçada com a linha que eu vou fazer a última carreira. Aqui, na terceira correntinha, contando de baixo pra cima, eu faço um ponto baixíssimo. E subo três correntes. Nesse ponto alto primeiro, eu faço um ponto alto. Ponto alto no próximo. Próximo também. No próximo também. Vou fazer aqui três correntinhas. E essas duas últimas carreiras aqui, eu vou pegar e fazer um ponto baixo, ó. Prendendo as duas alças de correntes. Vou fazer aqui três correntes. Laçada. Entro aqui. E vou fazer quatro pontos altos. Dois. Três. E quatro. Uma, duas, três, quatro correntes. Entro aqui, ó. Na primeira e na segunda laçada do ponto e faço um ponto baixo. Volto aqui dentro e faço quatro pontos. Dois. Três. E quatro. Uma, duas, três correntes. Vou entrar aqui, ó. Pegando as duas últimas carreiras. Faço um ponto baixo. Uma, duas, três correntes. Venho aqui no próximo leque. E vou repetir esse leque de quatro pontos. Agora, as quatro correntes. Pego aqui na primeira e na segunda laçada e faço um ponto baixo. Volto aqui dentro e faço quatro pontos altos. Eu já vou te explicar em relação ao ponto folgado e o ponto apertado. Uma, duas, três correntes. Vou entrar aqui, pegando as duas últimas carreiras e faço um ponto baixo. Nessa hora, você coloca aqui na mesa. Ó. E arruma os pontinhos. Você gira esses pontos altos aqui e puxa pra cima. Tá vendo? Se ele ficar retinho assim, então tá tudo ok. Mas, se ele ficar assim, ó. Levantado. Desse jeito, é porque o seu ponto, ele é apertado. E sendo apertado, você pode aumentar essas correntinhas. Pode colocar aqui quatro ou até cinco. Pra ficar, como eu já falei, retinho assim. Tá? E se o seu ponto, ele for folgado, vai ficar aquele babado assim, ó. Bem encolhido. Desse jeito. É porque tem pontos demais. E aí, você diminui essas correntinhas. Pode fazer só duas. Ou então, você pode diminuir um ponto daqui. Eu fiz quatro pontos. Você pode fazer só três as correntinhas e depois mais três. Tá certo? Então, é isso. Eu vou completar. E já volto pra gente fazer o arremate. Cheguei aqui no final. Fiz as três correntes últimas. Venho aqui no ponto alto e faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E aí, eu vou repetindo. Um ponto alto pra cada ponto de base. Cheguei aqui no último. Eu faço uma corrente pra prender. E posso cortar a linha. Ó. Agora, vamos fazer o arremate. Eu já fiz aqui, ó. Desse lado. Falta só cortar. Você pega o pano de prato. Coloca aqui pro avesso. E já que tem várias linhas próximas. Você vai juntar as duas linhas. Esse aqui também eu já fiz, ó. Falta só cortar. Corta aqui bem no pezinho. Vamos fazer com esse aqui. Você puxa. Vem puxando aqui, ó. As linhas. Vou pegar essa roxa. Aqui. Trago pra cá. Pego aqui mais embaixo. E trago ela pra cá. Pego a azul. Aqui, ó. Trago pra cá. Deixa eu só puxar a roxa. Assim. Ó. Então, tá vendo que as duas tá bem próximas, né? É só você fazer três nozinhos. O primeiro você não aperta muito. O segundo você aperta um pouco mais. E o terceiro você pode apertar bem. E aí é só cortar. E aí você tem um barradinho bem delicado. E simples, né? Muito fácil de fazer. Olha só. Arruma os pontinhos agora. Puxa. E vai ficar assim. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. E até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Obrigado.